Então, aí eu vi que era muito bom, aí eu continuei fazendo só assim, aí finalmente eu tive a minha relação vaginal normal, só que eu gostava mesmo, era do sexo anal. E o vaginal foi com esse cara também, ou não? Foi, foi com ele também. E o cara era grandão. Era. Você é pequenininha. Sim. Como é que foi? Ah, eu prefiro atrás. Eu preferi atrás, é isso. Caralho, diferente, né gente? É, como a gente costuma dizer aqui, não é o comum da vida normal, né? A mulherada no geral, pra você chegar lá, nossa senhora, cara, é uma batalha épica. Mas aí, então, talvez seja por isso, você já tá acostumado, ter começado lá, que você acabou se especializando, né? Sim. Porque aí, assim, a gente costuma ver os seus trabalhos, quer dizer, eu vejo os trabalhos, eu vi os seus trabalhos. Sim, sim. Eu vi muita coisa de DP, muita coisa de anal, né? Sim. E aí, você, pra você foi natural isso, né? Foi, foi bem tranquilo. Tá. Tudo foi bem tranquilo. Você prefere até anal? Sim, eu prefiro. Inclusive, eu até peço pros produtores pra dar preferência pra fazer sexo anal, cenas de sexo anal, porque eu não me sinto muito confortável em fazer vaginal. Caramba, caraca. A preferência nacional é o anal. Por que não? A galera quer. Você não se sente por ser, por ser, por ser menorzinha lá mesmo. Sim, eu sou menor, então assim, o meu corpo é menor, é tudo pequenininho. Eu posso até fazer, mas depois eu fico me sentindo dolorida. Atrás é muito mais tranquilo. Vai que vai. Vai que vai. Mas teve alguma vez que você gravou anal e você falou, mano, hoje me arregaçaram. Já teve uma que você pediu arrego ou não? Eu nunca pedi arrego. Nem com DP? Não, eu já fiz até trepê. Acho que eu tô pensando, qual que era o trepê? Eu nunca pedi arrego. Tipo, já teve cenas assim que eu fiquei assim, cansada pelo tempo de gravação, mas eu nunca pedi arrego. Pera aí, mas trepê é... Trepê? O DP é um na vagina e outro no furico. Não. O DP, não é isso? Não. DP é... Tem três tipos. DP normal, que é um na vagina e o outro no... Aí tem o DPA, que são dois no... Sim. E tem o trepê, que são os três no... Você fez três no... E um que é um na... E dois no... E qual que você fez? Todos. Ela só não fez a DP da faculdade, só. Três anal ao mesmo tempo, filha? É. Meu Deus, que talento. Não, mas vamos... E como que os caras ficam? Ficam amarrados um de cada lado? Como que... Não sei, gente. Eu acho que tem muito atrito nisso aí. É, tem as posições certas que os atores ficam, né? Pra dar certinho, né? Pra dar um encaixe certinho. Eu fico pensando... Sei lá... Pegando no outro pau. Sim, pega. Pega, né? Porque tá lá. Sim, tem uma posição que eu gosto bastante. É uma das minhas preferidas. Que um cara fica como se ele estivesse colando velcro, assim. Só que fica um pau encostado no outro e você senta em cima. Ai, é muito bom. É bom. Vamos fazer isso, molecada? Nós três, acendendo fogueira, um com o pau rolocaando no outro. O que vocês acham, hein, gente? Cara, eu tenho que ir buscar minha avó no judô. Vamos, gente. Vamos, gente. O que vocês acham? O que vocês acham, Didi? Vamos tentar? Acho que eu não dou conta. Eu não sei. Acho que eu não dou conta. Se fosse gravar um pornô, eu já não ia ficar de pinto duro. Fácil. Com o Didi roçando dele no meu nunca, hein? E sabe o que incomoda? Esses caras são bons. Sabe o que incomoda? Meu pinto roçando no outro incomoda. Mas e a perna peluda do Didi na minha? Aqui, ó. E ele abraçado no meu ombro. É legal. Minha barriga. A barriga na galera. Juro, mano. Tem que respeitar o trabalho de ator e de atriz. Mas, Amanda, você é o Pelé do Adalto. Eu não consigo pensar em outra coisa. Não, é sério, né? Alguém vai melhor, tá? Porque a gente, várias, vem aqui e fala. Ah, não, eu faço, eu faço, gosto e tal. Mas igual ela. Nenhuma falou que fez o Tri... O Tri? Trepê, né? Trepê. Trepê. Sensacional. Chega o gato, né? Com quatro puta. Quatro puta, né? Uma ainda era perneta. Você acredita? Eu morro. Tô falando sério.